1h30 da madrugada já do domingo, o plantão policial registra mais uma tentativa de assassinato dessa vez aqui no Jardim Veneza Nossa equipe com exclusividade, primeira equipe a chegar aqui no local, nem a polícia nem o SAMU chegou ainda E tá ali ó, a vítima agonizando ao solo, crivada de bala gente, as pessoas aqui tentando ajudar o rapaz E ele tá aí, crivada de bala, o SAMU já foi acionado, já acionei o SAMU, a polícia militar, pra socorrer esse rapaz que tá aí Vai Berg, tá aí, tá aí, meu Deus do céu, nossa equipe acompanhando aqui com exclusividade o cara terminou de matar Meu Deus do céu Berg, meu Deus do céu, o cara terminou de matar o outro na nossa frente, meu Deus, meu Deus do céu Fica aqui Berg, fica aqui Berg, fica aqui Berg Obrigado 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 Obrigado.